Elaine Minegola é advogada e nos últimos anos trabalhou como assessora da Procuradoria-Geral da Justiça do Amapá. Ela é a nova diretora do PROCON, Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Pato Branco. O consumidor que se sente lesado de alguma forma, ele pode estar procurando o PROCON para estar buscando resolver esse problema. Como eu falei, aqui a gente busca um equilíbrio na relação de consumo, mas quando isso não é possível, o PROCON está aqui para aplicar as sanções administrativas cabíveis a cada caso. Nesse período de pandemia, o PROCON está realizando atendimentos presenciais, mas apenas com agendamento. A gente pede que o consumidor entre em contato com a gente, a gente fica aqui durante a manhã e durante a tarde, mas a gente faz o agendamento para manter também a questão da segurança de cada consumidor. Nesse período de pandemia, o PROCON de Pato Branco está atendendo por meio de agendamentos. Para agendar um horário, é necessário ligar nos telefones 3902-1289 ou 3902-1325. Para fazer o agendamento, é possível ligar das 8h30 até as 11h30 da manhã, da 1h30 da tarde até as 5h30 da tarde. Mas os atendimentos de forma presencial acontecem de segunda a sexta-feira apenas na parte da tarde, da 1h30 até as 5h30 da tarde.